Então, é realmente um pessoal muito preparado, muito qualificado e que não trabalha só para a sua empresa, mas para outras empresas que precisam, às vezes, desse trabalho tão qualificado. O Emerson, que é conversível, que é preparado, que é paisagista, que pode deixar a sua residência, a sua mansão, o seu condomínio, assim, a coisa mais linda do mundo. É só chamar esse pessoal aí que olha a coisa aí de primeira vez, viu? Então, fica ligado aí. Urbanapodas e o nosso amigo Marino aí da internet, o Sul. E, João, e tem que agradecer o Urbanapodas, que patrocinou também as camisetas aí da Esporte Show, as belas camisetas da Esporte Show. Eu, o Anel, tem a dele lá, né? Eu, a minha, tá lá com o cardado com muito carinho e quero agradecer publicamente a ti, João. A gente fez o que pôde aí pela nossa equipe, mas a vida é assim, não tivemos aquele final que a gente gostaria de ter, mas eu quero agradecer o apoio teu e do Anel, hein, que foi o nosso auxiliar aí na competição. E comandou no final, né? Bom, então, para a escalação das duas equipes, o oferecimento de Urbanapodas e a internet...